Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre seja louvado. Em nossa caminhada rumo a Páscoa do Senhor, chegamos ao terceiro fim da clareza. Ao celebrar a Eucaristia, encontramos com Jesus, ponte de água viva que joga para a vida eterna. Iremos beber desta água e o próprio Cristo, para que nos sustentem a busca pela vida plena. Saciados por esta água, temos a missão de levá-la aos outros, como fez a Samaritana. Cantando número 44. Eu te peço desta água que tu tens, esta partida, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vês. Vem, se Deus estás, é Deus, também és Deus. E Deus contigo, faz como o sol. Eu, porém, vivi na terra e com o pão, quero viver eternamente ao lado de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam compostos. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia como Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximarmos da mesa do Senhor. Por nossas fraquezas humanas, Senhor, tem-te piedade. Por nosso injusto egoísmo, Senhor, tem-te piedade. Por nossas fraquezas humanas, Senhor, tem-te piedade. Por nossas fraquezas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Amém. 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 Ó Deus, ponte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza Para que, humilhados pela consciência de nossas faltas Sejamos confortados pela vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor dizendo Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam O Senhor disse a Moisés Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel Toma a tua vara com que feristes o rio Nilo e vai Eu estarei lá Diante de ti, sobre o rochedo, num bom teu rebe Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel E deu aquele lugar o nome de Massa e Meriba Por causa da disputa dos filhos de Israel E porque tentaram o Senhor Dizendo O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor Hoje não fechei o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Hoje não fecheis o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Vinde, exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores E com cantos de alegria os celebremos Hoje não fecheis o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Vinde, adoremos e prostemos por terra E ajulemos-nos ante o Deus que nos criou Porque Ele é nosso Deus Nosso pastor E nós somos seu povo e seu rebanho As ovelhas que conduz com sua mão Hoje não fecheis o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Oxalá, ouvisses hoje a sua voz Não fecheis os corações com Meriba Como em massa no deserto aquele dia Em que outrora Vossos pais me provocaram Apesar de terem visto as minhas obras Hoje não fecheis o vosso coração Mas ouvi a voz do Senhor Segunda leitura Irmãos Justificados pela fé Estamos em paz com Deus Pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo Por Ele tivemos acesso pela fé A esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos Na esperança da glória de Deus E a esperança não decepciona Porque o amor de Deus Foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Com efeito Quando éramos ainda fracos Cristo morreu pelos ímpios No tempo marcado Dificilmente alguém morrerá por um justo Por uma pessoa muito boa Talvez alguém se anime a morrer Pois bem A prova de Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Palavra do Senhor Graças a Deus Louvor e glória a ti Senhor Cristo palavra de Deus Cristo palavra de Deus Na verdade Sois Senhor O salvador do mundo Senhor Dá-me água viva Afim de eu não ter sede Louvor e glória a ti Senhor Cristo palavra de Deus Cristo palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria Chamada Sicar Perto do terreno que Jacó tinha dado A seu filho José Era aí que ficava o poço de Jacó Cansado da viagem Jesus sentou-se junto ao poço Era por volta do meio dia Chegou uma mulher da Samaria Para tirar água Jesus lhe disse Dá-me de beber Os discípulos tinham ido a cidade Para comprar alimentos A mulher samaritana Disse então a Jesus Como é que tu sendo judeu Pedes de beber a mim Que sou uma mulher samaritana De fato os judeus Não se dão com os samaritanos Respondeu-lhe Jesus Se tu conhecestes o dom de Deus E quem é que te pede Dá-me de beber Tu mesma lhe pediria a ele E ele te daria água viva A mulher disse a Jesus Senhor Nem sequer tens balde E o poço é fundo De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó Que nos deu o poço E que dele bebeu Como também seus filhos E seus animais? Respondeu Jesus Todo aquele que bebe desta água Terá sede de novo Mas quem beber da água Que eu lhe darei Esse nunca mais terá sede E a água que eu lhe der Se tornará nele Uma fonte de água Que jorra para a vida eterna A mulher disse a Jesus Senhor Dá-me desta água Para que eu não tenha mais sede E nem tenha de vir aqui Para tirá-la Disse-lhe Jesus Vai chamar teu marido E volta aqui A mulher respondeu Eu não tenho marido Jesus disse Dissestes bens Que não tens marido Pois tivestes cinco maridos E o que tens agora Não é teu marido Nisso falaste a verdade A mulher disse a Jesus Senhor Vejo que és um profeta Os nossos pais Adoraram neste monte Mas vós dizeis Que em Jerusalém É que se deve adorar Disse-lhe Jesus Acredita-me mulher Está chegando a hora Em que nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o pai Vós adorais O que não conheceis Nós adoramos O que conhecemos Pois a salvação Vem dos judeus Mas está chegando a hora E é agora Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o pai Em espírito e verdade De fato Estes são os adoradores Que o pai procura Deus é espírito E aqueles que o adoram Devem adorá-lo Em espírito e verdade A mulher disse a Jesus Sei que o Messias Que se chama Cristo Vai chegar Quando ele vier Vai nos fazer conhecer Todas as coisas Disse-lhe Jesus Sou eu Que estou falando contigo Neste momento Chegaram os discípulos E ficaram admirados De ver Jesus Falando com a mulher Mas ninguém perguntou Que desejas Ou Por que falas com ela Então a mulher Deixou o seu cântaro E foi à cidade Dizendo ao povo Vim de ver um homem Que me disse Tudo o que eu fiz Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade E foi ao encontro de Jesus Enquanto isso Os discípulos Insistiam com Jesus Dizendo Mestre Come Jesus porém Disse-lhes Eu tenho um alimento Para comer Que vós não conheceis Os discípulos Comentavam entre si Será que alguém Trouxe alguma coisa Para ele comer? Disse-lhe Jesus O meu alimento É fazer a vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra Não dizeis vós Ainda quatro meses E aí vem a colheita? Pois eu vos digo Levantai os olhos E vede o campo Eles estão dourados Para a colheita O ceifeiro Já está recebendo o salário E recolhe fruto Para a vida eterna Assim O que semeia Se alegra Junto com o que colhe Pois é verdade O provérbio Que diz Um é o que semeia E outro o que colhe Eu vos enviei Para colher aquilo Que não trabalhastes Outros trabalharam E vós encontraste Entrastes no trabalho deles Muitos samaritanos Daquela cidade Abraçaram a fé Em Jesus Por causa da palavra Da mulher Que testemunhava Ele me disse Tudo o que eu fiz Por isso Os samaritanos Vieram Ao encontro De Jesus E pediram Que permanecesse Com eles Jesus Permaneceu Aí dois dias E muitos outros Creram Por causa Da sua palavra E disseram A mulher Já não cremos Por causa Das tuas palavras Pois nós mesmos Ouvimos E sabemos Que este é Verdadeiramente O salvador Do mundo Palavra Da salvação Glória Vó Senhor Irmãos Irmãs Em nossa vida Não basta Buscar a água Que sacia A sede De nosso corpo É preciso Buscar A água Que sacia A sede De nosso espírito A água Que nos dá Vida nova Que nos dá Plena Felicidade Conforme A primeira leitura O povo de Israel Depois Da saída Do Egito E a passagem Do Mar Vermelho Começa A atravessar O deserto Do Sinai No início Tudo é glorioso Com muitos Prodígios Com muitos Cânticos De alegria Mas Começam As dificuldades O calor Do deserto O cansaço As serpentes A fome E sobretudo A sede Quando percebem Que não tem água Tem medo De morrer E começam A desconfiar De Deus A questionar As suas promessas E até o provoca Dizendo Afinal Deus O Senhor Não está Está ou não No meio de nós Assim pode acontecer Também conosco Como cristãos Quando Duvidamos Que Deus nos ama Nos acompanha Nos protege Nos abençoa Queremos até provas Que Deus faça Sinais Milagres Para mostrar Assim Com seu amor Por nós Mas Deus Não reage Com castigos Porque Ele conhece Nossas fragilidades Nossas fraquezas Dificuldades Deus É diferente De nós A maior prova Do seu amor Para conosco É o envio De seu filho Jesus Cristo Que morreu Por nós Pecadores Nos ensina São Paulo Deus Sempre nos ama Não porque Nós somos bons Mas porque Ele É bom É bom É no evangelho Jesus Jesus Cansado Cansado da viagem Senta junto A um poço A um poço Chamado Poço de Jacó Os discípulos Vão a cidade Comprar Alimentos Alimentos Ao poço Também chega Uma samaritana Vem Buscar água Os discípulos Vão em busca Vão em busca De alimento Material A samaritana Também vem buscar Uma água Material Mas Jesus Tem um alimento E uma água Que somente Ele pode oferecer Que sacia Plenamente O coração humano E portanto Que dá plena Felicidade O poço Simboliza Todas as nossas Satisfações Nossos prazeres Humanos Mas que sempre deixam Um vazio Uma desilusão Uma desilusão A água viva Que Jesus Nos oferece É o Espírito De Deus É o amor De Deus Que preenche Plenamente O nosso coração É o próprio Cristo Que se oferece A nós Como caminho De vida plena De felicidade Plena Na conversa A samaritana Vai compreendendo A proposta De Jesus E a aceita É interessante Acompanhar As descobertas Que ela vai fazendo Primeiramente Vem Jesus Apenas Um viajante Judeu Depois Um profeta A seguir A seguir O vê Como o Messias E por fim Juntamente Com os demais Samaritanos O reconhece Como o salvador Do mundo Ao descobrir Quem é Jesus Ao descobrir A água viva Que ele tem A oferecer Ela sai correndo Para contar A sua gente Assim Nós hoje Nós hoje Também Como batizados Que recebemos A água viva Do amor De Cristo Da salvação Que ele Nos oferece Somos chamados A anunciar A dar testemunho Do seu amor Somos chamados A fazer com que Esta água viva Possa sempre mais Transformar O nosso coração E também Conduzir Outras pessoas Para o amor De Cristo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Consupilados Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde Há de vir E julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Irmãos Irmãos e irmãs Em Cristo Com o ardor Da nossa sede De Deus Peçamos a Jesus Cristo Que dê a sua igreja E ao mundo inteiro A água viva Que jorra Para a eternidade Dizendo Confiadamente Cristo Ouvir Nos Cristo Atendem Pela igreja Por essa diocese E suas comunidades Para que o Senhor Lhes dê a água viva E as torne fonte De graça E de perdão Oremos Irmãos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendem Pelo Papa Francisco Que completa O seu quarto Aniversário De ministério Petrino Para que o Para que o Senhor Água viva Continue O sustentando Em sua missão Oremos Irmãos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendem Nos Pelos responsáveis E governantes Deste mundo Para que o Senhor Lhes dê a água Viva Viva E faça deles Homens de paz E de justiça Oremos Irmãos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendem Nos Pelos Pelos Órfãos As viúvas E todos os que Sofrem Para que o Senhor Lhes dê água Viva Os proteja Para que o Senhor Lhes dê água Viva Os proteja E lhes dê Alívio E os confronte Oremos Irmãos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendem Nos Por todos nós Aqui reunidos Em assembleia Para que o Senhor Nos dê água Viva E não deixe Que fechemos Os nossos Corações Oremos Irmãos Cristo Ouvir Nos Cristo Atendem Nos Senhor Nosso Deus E nosso Pai Fazem-nos Encontrar Em Jesus Cristo A fonte D'água Viva Onde A nossa Sede De justiça E de santidade Se pode Saciar Em plenitude Ele Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Canto Das Ofertas Número 224 Ai Santo Na força Deste Vito Sejai Sempre Bendito Pelo Vinho E Pão Na Vossa Bondade Recebemos Os Dons Que Oferecemos Para Salvação Senhor Eterno Pai Os Dons De Vinho E Pão Agora Transformar Em Vida E Salvação Senhor Eterno Pai Os Dons De Vinho E Pão Agora Transformar Em Vida E Salvação Pai Santo Sejamos Deus Água Pura Que Ao Vinho Se Mistura E Vai Se Consagrar Por Cristo A Nossa Humanidade Da Vossa Divindade Vai Participar Senhor Eterno Pai Os Dons De Vinho Vinho Pão Agora Transformar Em Vida E Salvação Senhor Eterno Pai Os Dons De Vinho E Pão Agora Transformar Em Vida E Salvação Ora Irmãos Irmãos Para Que Este Nosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para A Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Ó Deus De Bondade Concedem-nos Por Este Sacrifício Que Pedindo Perdão De Nossos Pecados Saibamos Perdoar A Nossos Semelhantes Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nossos Corações Ao Algo O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Necessário É Nosso Dever E Salvação Dar-vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ao pedir A Samaritana Que lhe desse De beber Jesus 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 Lhe Dava O Dom De Crer E Saciada Sua Sede De Pé Lhe Acrescentou O Fogo Do Amor Por Essa Razão Vos Servem Todas As Criaturas Com Justiça Vos Louvam Os Redemidos E Unânimes Vos Bendizem Os Vossos Santos Concedem-nos Também A Nós Associar-nos A Seus Louvores Cantando A Uma Só Voz Santo 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 É Deus Brada Toda Natureza Céus E Terras Servos Teus Te Proclamam A Grandeza De Seu Canto Triunfal Deus Só Deus Não Tem Igual De Seu Canto Triunfal Deus Só Deus Não Tem Igual Na Verdade Ó Pai Vós Sois Santo E Ponte De Toda Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Amado 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 Sobre Elas O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa O Oferenda Ó Senhor E E E Abraçando Livremente A Paixão Ele Tomou O Pão Deu Graças E O Partiu E Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao fim Da Ceia Ele Tomou O Cálice Em Suas Mãos Deu Graças Novamente E Eu Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para A Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho Nós Vos oferecemos ao Pai O Pão da Vida E o Cálice da Salvação E Vos agradecemos Porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa presença E Vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós Vos suplicamos Que participando do Corpo e Sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num Só Corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ao Pai da Vossa Igreja Esse Paz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o Nosso Bispo Antônio Carlos E todos os Ministros do Vosso Povo Lembrai-vos ao Pai da Vossa Igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa paz Lembrai-vos ao Pai dos Vossos Filhos Em fim nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os Santos Apóstolos Com Santo Antônio e todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Amém. Missão do Teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Falar do Teu Filho as nações, vivendo como Ele viveu. Missão do Teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é Teu. Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do Teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Viver os que estão humilhados, doar-se aos pequenos e aos pobres. Missão do Teu povo escolhido, Senhor, nossas forças redobrem. Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como luz. Missão do Teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Vem dar-nos caminhos no mundo, plantando o Teu reino de paz. Missão do Teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Fazer neste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida. Missão do Teu povo escolhido, Senhor, vem nos trair nossa vida. Vem dar-nos Teu Filho, Senhor. Vem dar-nos Teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu. Nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.